Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil e eu sou o player profissional de CSGO e estamos aqui para mais um conteúdo Hoje trazendo análise dele e o nosso querido Ropskull, o menino monstro do Mousesports e cada ano que passa fica melhor e vai subindo no ranking no top 20, beleza? Então Raphão, taca ali para o noede e bora para o vídeo Cansado de ficar com as mesmas skins no CSGO? Conheça o Force Drop Dê uma nova vida para o seu inventário, abra caixas, entre na guerra por skins no modo de batalha, treine sua intuição nos scratch cards e pegue as melhores skins do mundo no CSGO Sistema de patentes que dão muitos bônus e códigos de recarga, utilize o cupom GIL no Force Drop, o link está na descrição Bom rapaziada, só mandando aquele grande salve lá para o pessoal do PicPay e nossos novos assinantes ainda Eu não consegui pegar, teve um probleminha com o PicPay e assinaturas, a gente teve um problema globalizado ali no caso no site E a gente não conseguiu pegar os novos, mas agradecendo a todo mundo que chega somando, a gente recebe no e-mail lá de toda forma Brigadão, salve, vem no próximo vídeo, demorou? E bom, se você quiser acionar o Juzeirinha, ter aulas com o Juzeira, sorteio de skins, sorteio de análise, o link está no comentário fixado Bora que bora meu clã Estamos aqui já dentro do server já com o Ropsicle Quando eu falo Ropsicle porque era o Twitter dele, né? Ropsicle recebeu uma P150 do Kerrigan Abertura simples, é pixel a pixel, vai cravando os pixels de tiro e sempre parando na ação O posicionamento de mira fazendo uma diferença absurda Tranquilidade total, só o walkzinho Sem novidade, ele já pegou o cara do fora Agora ele só mirou um pouquinho no fora e está mirando agora o Secret O único problema vai ser exatamente esse cara, o Secret, ele está com o C4 nas costas Ele vai ter que esperar para conseguir pegar os caras, ó Belezinha, deixou o time inteiro fazer a ação e só puniu o Vinão É isso, não perde nada do colete, só compra cá mesmo, vem a cá e uma HE Quebra a porta e já vai no contato, ó Belezinha, deu a primeira ação, vai chegar para trocar tiro O Acor já passou ali na correria O Acor, se não me engano, entrou de fixo Faz um tempo que eu não assisto o game no Mousesports, hein, velho Smocou o bebê, já passou para frente do Double Doge para plantar Para plantar bem aberto, no caso, para que não tenha a possibilidade de o cara se escorar em lugar nenhum, né É isso, mais uma smokezinha no bebê Ele se protege ainda da rampa porque tem o parceiro É a sua situação de 4v3 Onde a fúria, no caso, né, só guarda, né Então vamos lá O Rabuz vai chegar, quebreu na porta Fez a smokezinha tabelada para cair na frente do duto, ó Essa smokezinha é bem comum E aqui, tanto para ir para o duto ou não A galera põe esse esforço, ó Então vamos ver, ó Ele está sendo pressionado no miolo Ele já vai se proteger do terra Como ele tem smokezinha, ó Ele já está ligeiro, esperando o time Porque o time está indo para o terra Então ele vai fazer o quê? Limpar pixel a pixel antes de tomar susto Aqui é uma coisa que os profissionais fazem muito Que é o pré ainda Ele já mirou na parede para abrir direto com a mina na cabeça do cara Só que o cara estava um pouquinho mais rente, né Isso é um... Um pouco difícil Smokezinha ele fez a longa Vamos voltar aqui para ver de onde ele parou para fazer Para pegar lá Provavelmente isso aqui tem lá no app do Juzeiro, hein Support Team App Para quem gosta de ver aí Travou no cantinho aqui, né Do lado do poste Só mirou ali no topo da caixinha E fez já rápido Já grudou com a mirinha Esperando, está mirando já bem embaixo, né Para o cara que come, ó O bolsonamento de mina mudando sempre De acordo com a altura No caso, de acordo com a altura da posição E aqui, ó O corpo parceiro está indo para o Cat Ele está indo lá surpreender O Bymas conseguiu pegar a primeira kill Já chegou somando ali Para ver se tem alguém em desespero Ele tem o C4 ainda É só plantar aberto para o Cat Que é sucesso Sem novidade Aqui está tranquilão Só vai descer tudo mesmo O cara vai segurar a arma Próximo round Dispensou uma flash para ter HE É importante isso, né Joga-se muito com o Double Nades aí no caso Ele fez a smokezinha tabelada de novo Para passar para a frente do Duto Ele já sabe que tem um carinha aqui de AWP Ele necessariamente viu o art no caso Então foi uma kill teoricamente fácil E esse X1 que ele tira com o cara da porta Talvez não fosse tão necessário Essa é uma linha Mas ainda assim, útil de toda forma Ele tentar dar dano E já tirar a ação No momento que ele tira a primeira kill Ele não precisa acelerar Apesar de entrar no prefire Ele não vem com flash Deve ser uma jogada rápida Ele só vem com HE, smoke e molotov Onde vai ser a molotov? Já entrou dominando a casinha Já sacou a ação Vai ver o cara Isso aqui é uma parada interessante Ele desafiou a batida do cacerato Como que ele faz isso? No momento que ele vê a flash Em vez dele virar para a flash Ele adianta ela e já dá o prefire Então ele sabe que o Yuri está curto Ele escutou E ele está pronto para punir Caso ele queira tentar de novo Essa é uma situação muito forte Olha lá, já atinou O Vinny já foi incomodado Conseguiu a ação O que ele faz no roll de miolo É ele dá o primeiro contato Desafiando a batida Depois ele volta a miolo Já sabendo que o miolo ia responder O rampa ia responder Porque os caras Tem o controle do fora E depois ele Para responder o rampa Ele se esconde do cara da casinha Sabendo que o cara da casinha Podia estar curto Então ele escolhe os três combates Que ele vai jogar Isso aqui é uma inteligência absurda E velocidade de pensamento rápido também Tomada de decisão Muito acima da média Não à toa O sétimo jogador No top 20 mundial De novo a esmoquizinha Na frente do bomb Vai passar rápido Ele vai passar para direitinha O intuito dele é esse Queimou Os caras acho que souberam disso Ele vai continuar quietinho Está esperando o cacerato ali Não dá mole E o Yuri estava ligeiro No caso minando o pezinho Conseguiu achar Essa é uma play de muito risco No caso Porque ou você desce direto Ou você não toma muro E a smoke dele Estava deixando essa brechinha sempre Ele protegendo o Accord O Accord está minando terra Olha ele protegendo o Accord Se alguém abrir Para tentar pescar o Accord Olha o jeito que ele vai De frente Pronto para punir Trocar tiro Vai de novo O parceiro falou Eu vou continuar com a mina do terra Ele falou Beleza Encurtei Pode abrir E é isso Montar o vizinho No duto falso E é isso Para evitar surpresas Ele vai subir no telhado É um 4x1 Evitar perder Armas Ou qualquer coisa do tipo Perfeição do Bymas Aí também no cover Ele foi só Usando o caminho mais rápido Deixou um parceiro Por baixo Para ter essa segurança Gaiazinha Smokezinho Em cima da porta E já fechou Dessa vez Aqui ele já espera Que os caras Vão realmente Começar a counterar ele Não tem sentido Não counterarem Esse é um processo Bem legalzinho Como ele já tomou o HS Ele vai ficar bem quietinho Aqui no caso Só esperando para punir Olha o jeito que ele fica Para punir Ele pega uns pixels Bem cruzeta Vamos ver Trocando de arma Com a core Situação de 5v3 Ele está com a mira pronta Para bater no cara da rampa Aí não tinha muito O que ele fazer O Vini Só realmente amassou Todo mundo Vai chegar Dessa vez ele não quebra a porta Variando um pouquinho O ritmo de jogo E agora sim Quebrou Smocou Em cima do timing Justamente para incomodar Ele vai forçar o cara A tomar essas decisões De cair do outro De buscar uma aqui É uma troca injusta Para o CT No caso Essa play Então ele força o erro do Yuri No caso E ele busca Tirar essa vantagem muito rápido Evitando tomar o cat Sempre abrindo pela esquerda Ou pela direita Bem rente No caso Olha ele viu Já sabe onde está o outro E agora Deve ter uma ideia Do cargo catch E é isso Agora ajudou o parceiro A jogar o X1 Por mais que esteja miado O Vini também está Aí é só uma questão De realmente acertar o lado E tal E tudo mais O Fury acabou acertando Nesse ponto Então método Vini Mas ele jogou muito bem Ali talvez Um full control Tivesse maior Utilidade Mas de novo Como a gente fala Com raio-x Fica mais fácil Essa passagem do duto Sem fazer barulho É imprescindível Para o hold dar certo Porque é o jeito Que os caras param lá Olha o minimapa Observe o minimapa Ele simplesmente para E agora ele matou o art Ele acabou de quebrar O backup mais rápido Do ar Então aqui Além de não ter a WP Ele acabou de quebrar Os caras no meio Então essa é uma situação Bem delicada E ele pode simplesmente Lidar com isso De uma forma inteligente Só garantindo o secret Olha lá Garantiu o secret Os parceiros passaram Ele falou Pode vir Pode vir tranquilo Tem sucesso Abriu Deu na cara E aqui não tem ideia Os outros dois Não tem que guardar Faz sentido Cara de novo A passagem dele No duto Para limpar o secret É uma passagem Muito limpa Porque ele conseguiu Grudar na escada E descer sem fazer Barulho no duto Então os caras Eles vão limpar Meio que com uma pulga Atrás da orelha Faz uma smokezinha No terra Flashzinha terra Viu que tem uma WP No terra E agora será Uma autoavizinha Atrás da smoke Para o cara Não ganhar espaço E olha lá Como vai Garantiu espaço Ele sabe Que tem mais alguém Em cima da casinha E é poucas ideias Tomou a Molo E o Yuri já ouviu Ele ia repensar Vai esperar os tiros passarem Para poder Passar direto Então devolve o tiro Na smoke É assim normalmente Que a galera Pega Pega aqui o na smoke Essa é uma boa Vamos ver Smokezinha no caso No bebê Para eles progredirem Ele só vai garantindo A mira mesmo Dando cover Ele tem que chegar Junto do cover Porque faz mais sentido Para eles esse cover Do que necessariamente Trocar muito tiro Com o Breaking Bad Que está smokado Coisa do tipo Então ele smoke o bebê E deixa dois caras Para o bomba E eles dão um cover De cima Ele e o outro WP Vamos ver Já passou na rampa Já está ligado Esse primeiro jogo Da rampa É importantíssimo Isso aqui mostra Muita coisa Dá uma coordenada Muito forte Ele está ligeiro Provavelmente ele está ligeiro Que os caras estão baitando Por que? Porque quando o cara Dá muito a cara assim É meio claro Que é um bait Está ligado? Isso é meio difícil Belezinha Só controlou o spray Deixou subir um pouquinho E controlar no meio do caminho Então afinal Ele está mirando no pé do cara Novidade Aqui essa aberturinha Aí também Era uma situação legal Para ele poder encurtar E mostrar aquilo Que ele mostra Nos outros holds Só que o carcerato Chegou a abrir primeiro E teve a vantagem No caso Por estar no pixel cravado Vai voltar o padrãozinho dele De novo Dessa vez Rolando flash Para ele bater Olha o flash Do Kergan Aqui em cima Ou não É isso mesmo Ué Não O do Kergan não O do Kergan Vem no meio da smoke Da hora Vem com os dois botõezinhos Ele já passou Já garantiu E agora é só limpar o bomb Com tranquilidade E aí é sucesso Abriu para trocar tiro E poucas ideias Ele não precisaria Correr esse risco Do terra Mas é uma situação De 5x1 Então ele correr Esse risco Não muda nada Para o Para o time dele No caso Ele está limpando Todos os pixels possíveis É difícil isso E agora que ele encontrou O carcerato O carcerato vai ter que Segurar A bronca dos caras Luchando nele É difícil O Ropes amassou Aqui esse É esse game A garrezinha do mal Beleza Com a smoke Olha ele passando Da smoke Essa passada Opa Acho que minha câmera morreu No meio do caminho E já faz um minuto Já Que eu nem vi Sem cair Rafa Às vezes minha câmera morre Ela tem 12 minutos Só de liberação Então às vezes passa Ele passando Nesse smoke Aqui é muito foda Por que? Ele tira um Um espaço Do cara Muito rápido Por mais que ele Corra o risco De tomar um dano Olha o espaço Que ele já conquista Então o time dele Já pode vir Que está sucesso Como ele tinha jogado Muito rápido Na rampa Ele sabe que ele pode Ganhar espaço Ele não precisa Realmente Se precipitar Para fazer qualquer coisa Ele tem pouca vida Então o barulho No caso Justamente para ele Não tomar um surprise Mãe da foca E acabou morrendo No meio do caminho Mas é muito interessante isso Então está aí Está feito O TR Eu acredito que Essa demo aqui Foi 16 a 9 Eu vi aqui Mal um pouquinho Ah não Está 53 Está ali Suave Eu tinha visto 35 Falei Oxi Só me basta Vamos ver Bom O Ropes chegando ali No caso Ele vai fazer a rampa No pistol Será que ele é o fixo rampa Eu não lembro disso Ó Já deu a primeira informação Já está chegando Somando no ar Isso aqui é uma padrãozinha Que os times lá de fora usam Que é velho Poucas ideias E muita bala Poucas ideias E muita bala Sem fofoquinha Já chega junto Não fica muito de miguezinho Não Pau no gato E já era Forçadinho Com o eagle E smoke Vai smoke a boca Belezinha Já caiu Pro secret Top Top demais Já vai cair Diretão Pro Pro secreto E limpar Vai limpar o duto Fala Duto não tem Fique tranquilo Se podia cair Duto Não caiu Ela abriu Não tem nada Certo total Não tem nada No duto Está safe Fiquem tranquilos Os guys Já estou embaixo 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 É meu Isso aqui é importante Porque eles abrem mão Do rampa No caso Correndo um risco É um forçadinho Onde normalmente Os forçados Serão mais com risco Porque é o que mais compensa E aí ele já vai Vai juntar no fora Para bater Ele sabe do cara No galpão E agora vai Belezinha Aqui no caso Aqui no caso Vale mais a pena Guardar Eles vão ter mais um forçadinho Guarda o colete A Eagle E o MP Eles dropam As pistols Ele e o Frozen E os caras Têm a condição De fazer um novo Armado Belezinha Dropou a Eagle Lá no caso Smokezinha no B Até legal Aí eu Peraí que minha câmera De novo Sem carrafão Não consigo entender Por que minha câmera Tá fazendo isso Mas tudo bem Então aqui de novo Ele já vem no contatinho Da rampa Ele tem poucas Poucas bombas Então eu ligava Esse smoke dele Para encurtar No caso O smoke vai dando fade Ele só está esperando Que ninguém faça O que ele fez com o Vini Que é encurtar aleatoriamente Chegou e encurtou E já era Aqui ele deve bater de frente Por conta do Kerrigan em si Então lá vem A batida Vai rolar a flecha Ele dá o primeiro contato E o Kerrigan vai ficar Beitando ele No caso Um setupzinho de bait Muito forte para a Antieco Ajuda bastante Esse contatinho Lá vem ele de AWP Double AWP Ele e o A-Core Interessante Esmocou e vai ficar de trás Beleza Está com a mira bem baixa Esperando que os caras Abram agachados Suave Não veio nada rápido Então beleza Pegar de trás o rodeio É suave Essa posição aqui é muito forte Eu gosto bastante Você garantiu essa posição de trás O rodeio Ela é muito É muito segura Para um AWP Para um AUG E tudo mais É quase que garantia de kill O cara passou para a direita Ele só usa o scope 1 E agora Ele viu o cara passando Eu acho que ele viu Lá ele viu A-Core garantiu ele E agora ele simplesmente Vai rodar B E é sucesso total Sem novidade Jogando o 3x3 De forma bem honesta AWP dele fazendo Bastante efeito Normalmente Esse é o único espaço Para uma segunda AWP Que a gente tem Na Nanky mesmo O Iuri está ligeiro No caso O Iuri com pouca vida Se o time tivesse passado Uma calboa De repente Ele poderia ter ido de pistol Bom Aqui eles vão deixar Um 450 Eles estão no 2.4 Na realidade Ele deixou Um 450 O time deixou mais grano Olha o pixelzinho Interessante Usando pixel de começo Para puniçoar a passagem Abrindo uma mini fresta Beleza Nada adianta Que aqui é o seguinte Se o cara parar Para fazer bomba Para trocar tiro Para ganhar fresta Ele vai tomar Só que se ele passar Você pega a info Aqui não tem muita crise Está só se protegendo Ele não vai quebrar o vidro Para ele ter informação Se os caras vão entrar ou não E essa posição de cima Da Double Doors É muito forte Está estreitando Garantindo a ação E os caras beitaram ele Fizeram um kit No vidro E foram pela Double Doors Vamos ver Quebrando o vidro No caso Ele sempre deixa Um vidro quebrado Lá embaixo Para ele ter Um escape Sem poder se entregar Isso é uma parada legal Por que? Normalmente quando o cara Desce rampa Se ele quebra os vidros O TR já tem uma noção De para onde ele está Então ele quebra Logo de início Para ter uma brecha No caso Bem sólida E vai jogar o rodeio De novo Poucas ideias Aqui Sem muita novidade Dar um strefizinho Para pegar uma informação Como ele não tem Muita bomba Ele vai jogar Full para o contato Vamos ver Smokezinho de início Como eu jogo Rampan Anak Também No meu time Eu tenho assistido Bastante pobre Dessa posição E dificilmente Jogadores Fazem alguma coisa Muito diferente Disso Por exemplo Essa que ele comeu Agora É uma parada Que a gente não Costuma fazer Mas foi interessante Foi interessante E o AWP São poucos times Que eu vejo Segundo o AWP No B No momento Segundo o AWP Ele joga da rampa Picando Alguma coisa do tipo Mas nunca é o cara Da rampa Então assim Não é que é nunca Nunca Mas enfim Aí ele abriu No caso Já indo para pescar O Art O Art estava abrindo O Pixel também Acabou tomando E agora ele só vai voltar Para B Para pôr nessa situação Ele viu Ele tem uma noção De que ele viu o cara E agora ele vem Passou Direita Vai garantir A primeira kill E agora vai ficar Para a segunda Também se a equipe Da Fúria quiser Então vem a flash Ele está pronto Para a ação E agora é só Realmente fechar O caixão Do Honda Cara bem jogado Pelo Ropes Eu gosto dessa variação De CT É bem interessante Apesar de a gente ter visto Ali basicamente Foram quantos 4 ou 8 rounds De CT Olha a minha câmera Que não fica Sem cair a Rafão A câmera não para Mas enfim A variação dele De CT é muito boa Muito interessante Eu gostei desse processo Do TR também A forma como ele joga Na porta Ele joga de variadas formas Quebra e esmoca Depois ele não quebra Ou tem hora que ele só Quebra e esmoca E fica varando Tem hora que ele quebra e esmoca E vai miolo Tem hora que ele quebra E esmoca E vai casinha Tem hora que ele quebra Ele faz Moterra Tem hora que ele quebra Ele faz Molotov Tem hora que ele quebra E passa Ele sempre tem uma variaçãozinha Para essa quebra E essa playzinha É realmente muito Esclarecedora De certa forma Então Gostei bastante Dessa play dele No miolo Ele é um cara Que ele dita muito ritmo Principalmente no pistol Ali a gente viu A P250 Abrindo bastante A mira bem concisa Bem objetivo E ele é um cara Que ele tem pouco Ele corre pouco risco Ele é um cara Muito consciente Ele abre e dá na cara E ele simplifica Demais as coisas Dá para você Reproduzir facilmente Tudo que ele faz Aqui no caso Sem esforço Naturalmente Que a única diferença É que ele tem uma mira Que é absurda Mas todas as plays aqui São completamente Reproduzíveis São plays simples Essa de passar smoke Do beijo É antiga Mas ele faz isso De uma forma Muito roubada Ele faz isso De uma forma Muito inteligente As plays Que ele utiliza Na porta Já não são novidade Mas como ele varia Muito o ritmo O adversário nunca sabe Se ele passou Se não passou Se desceu Se não desceu A descida dele Que ele desce pela escada E não caindo direto Naturalmente Pode ter sido um acaso Mas se não foi Muito top De parabéns Porque é difícil Para caramba Fazer isso E ele manda muito bem Tem uma linha Muito forte De controle Do time A linha de controle Que eu falo Ele meio que Dita o ritmo Do TR E no CT Ele joga Simplesmente Para os contatinhos Dele E já era Então eu gostei Bastante disso Na rampa Ele mostrou Duas variações Do rodeio Principalmente Sem bomba E eu curti bastante Espero que você Também tenha gostado Viu meu clã E naturalmente Não esquece Deixa aqui Nos comentários Uma sugestão Faz um vídeo Tal Ou alguma coisa Do tipo Além do que você Achou desse vídeo Se esse vídeo Te ajudou Beleza Estou trazendo Bastante Nank Porque eu estou vendo Que é um mapa Que a galera Está jogando bastante Lá fora No caso E quem sabe A gente também Começa a jogar bastante O mapa Que está entrando No meta Aos pouquinhos Beleza Então é isso Meu clã Nos vemos no próximo vídeo Um gigantesco abraço E até Mais Tchau Tchau